Opa, tudo bem? A gente está fazendo a série sobre segurança, né? E eu vou interromper a série para fazer um vídeo bônus agora. Eu vou desenvolver uma aplicação que eu vou mostrar um problema de segurança e tal. A gente vai usar essa aplicação no próximo vídeo. Mas eu vou desenvolvê-la usando o App2Pi e não PHP dessa vez. E muita gente me pergunta do App2Pi e tal. Então eu vou aproveitar esse vídeo agora que eu vou desenvolver a aplicação e vou fazer isso gravando aqui para você poder ver um pouquinho o App2Pi, como ele funciona, como são as coisas, você vai ver que é bem interessante e tal. Não é uma aula de App2Pi, é só um overview, uma demonstração para você ter uma ideia do que ele é. Então eu vou começar do zero mesmo, começar com a instalação, web2pi.com, clico em Download Now. Vou baixar o código para usuários normais. Eu acho que eu sou um cara normal, né? Vou baixar o código aqui. Muito bem, está baixando. Desipar, entrar na pasta e vou executar o App2Pi, criando uma senha temporária para o console aqui, a senha teste. Muito bem. Está aí, o App2Pi está rodando na minha máquina, ok? Então não precisa de Apache, não precisa instalar nada, só o Python. Vamos para o Admin. Vou colocar aquela minha senha provisória. Teste. Muito bom. Ah, atualizar, blá, 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 ok. Nome da aplicação. Minha aplicação vai se chamar teste. Bem criativo, assim. Ok, criar. Está aí a aplicação teste, ela existe agora. Muito bom. E aí a minha aplicação teste, eu vou editar em Applications Test. Vou começar editando o Controller Default. E colocando aqui no começo, Requires Login. Ok, então se eu entrar aqui agora, ele vai me mandar para cá e eu vou precisar me logar. Para me logar, eu vou precisar primeiro me cadastrar. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou editar lá no DBPY. Já está aqui, Requires Verification e Approval False. Então, todo mundo pode se cadastrar aqui. Vamos lá, sign up. Vou fazer um cadastro meu aqui de verdade. Elche, arroba, avise. E a senha, um, dois, três. Teste, um, dois, três, teste. Deixa eu ver se ele deixa aí com essa. Muito bom. Estou logado como Elche, eu vou sair. E vou criar um novo usuário aqui, que vai ser o manezinho Silva. O e-mail vai ser manezinho.com.br. A senha vai ser um, dois, três, teste. Um, dois, três, teste. Ok. Depois manda um e-mail para o manezinho, arroba, avise. E aí, vamos ver se é alguém que responde lá. Muito bom. Eu vou sair aqui. Não quero ser Elche, nem Manezinho. Não, vou ser Elche. Elche, arroba, avise. Um, dois, três, teste. E login. Muito bom. Entrando aqui na Home, eu vou ter que criar agora um cadastro de alguma coisa. O que eu vou cadastrar aqui? Que é um cadastro de carros. Então, vamos lá. db.defineTable, carro. A tabela carro tem um campo user, que é do tipo db.defineTableUser. E precisa estar no banco de dados db em offuser.id E na hora de popular, deixa eu ver que campos tem em offuser. Administração de banco de dados, offuser. FirstName, LastName. Então, vamos fazer assim. FirstName, String, espaço, LastName, e é uma String. Ok? A ideia não é ficar explicando, você entendeu? Eu expliquei no começo, né? Carro vai ter um montadora. Vai ter um modelo. E vai ter um... Não, tá bom. Só montadora e modelo. E apoando, placa, essas coisas. Mas, você já entendeu. Isso só vai ficar fazendo a gente perder tempo para cadastrar. Então, muito bem. Se eu for lá na tabela db agora, Agora, eu errei alguma coisa. Não pode chamar user, porque user é uma palavra reservada do SQL. Então, vamos chamar aqui offuser. Muito bom aqui. Tem uma tabela carro. Vou inserir dois carros aqui no banco de dados. Um carro para o Elstio, da Volkswagen, modelo Fusca. E um carro para o Manézinho, da Volkswagen, modelo Brasília. Muito bom. Então, eu tenho agora dois carros, ok? O Fusca do Elstio e a Brasília do Manézinho estão lá no banco de dados. Mas, eu quero que o usuário possa fazer isso aí. Então, eu vou aqui nos Controllers. E eu vou fazer o seguinte. No Index, eu vou passar uma lista de carros. Deixa eu ver se é isso, se eu errei alguma coisa lá. É, eu quero querer demais ir de primeira, assim. Keyword can't be an expression. Ok. Vou botar mais um igual ali. E está aí, acertei. Está lá a lista de carros. Então, vamos escrever uma View. ViewsDefaultIndex. Então, na View.Index, eu vou tirar todo esse lixo aqui que eu não quero. E eu vou fazer assim. For Carro em Carros. A, HF igual, carro, ponto, modelo, barra A, e PES. Vou colocar isso numa lista, né? Aqui é uma lista de carros. Para o cidadão poder editar os carros dele. E aqui a gente vai criar um link para a função Elite, passando como argumentos, carro.id. Então, se eu entrar aqui, como o Elcio agora, eu vou ver um link para eu editar o Fusca. E se eu entrar como o Manuel, vamos abrindo a janela anônima. Como o Manézinho, né? Manézinho, arroba, avise. 1, 2, 3, test. Como o Manézinho, eu vejo o link da Brasília, ok? Esse link não está funcionando ainda, porque a função Edit não existe ainda, lá no arquivo Default. Então, vamos cuidar disso. Viar Controllers Default. Vamos lá, olha só. Requer login. A função Edit. E ela vai fazer o seguinte. Form é igual a um SQL Form. DB.Carro. Na request.args 0. E fields vai ser modelo e montadora. Return Locals. Muito bom. Vou agora tentar editar. E está aí. Ele me deu a edição do meu carro. Claro, está com a barra de inspeção aqui e tal, porque eu não escrevi uma View para esse cara. Seria bem simples, né? Faria assim, olha só. Copio Views Default Index para Views Default Edit e edito Views Default Edit. Clico esse negócio todo aqui, que eu não vou precisar. E nessa View eu vou simplesmente imprimir o Form. Está aí. Vamos ver? Pronto. Ficou melhor. Show. Agora, volto lá no Controller e vou fazer esse Form ser processado. Form.Process.Accepted, não sei. Caramba, eu não sei mesmo. Web.Duby.Form.Process.Accepted. É isso mesmo, olha lá. Está aqui. Ok. Então, se Form.Process.Accepted, session.flash é igual a carro atualizado e redirect para uma URL cuja função é index. E acho que é basicamente isso. Então, a gente vem para cá, eu vou trocar a Fusca aqui por Fusca 2 e vamos enviar. E está aí. Ok? Carro atualizado. Troquei o carro. É isso. Deu para ver aí, tem uma noção de como é que é feito as coisas com o App2Pi, tá? Vocês viram que foi bem rapidinho aqui, a gente escreveu a aplicação inteira com formulário, edição, listagem e tudo mais. E se eu fosse incluir aqui exclusão e etc, seria bem simples também, não teria muito segredo, legal? As minhas URLs são protegidas, olha lá. Então, o sujeito precisa estar logado para ver. Quando ele entra na lista aqui, ele vê só a lista dos carros dele para ele poder editar e tudo mais. Mas tem uma falha de segurança. Muita gente aí vai adivinhar. Eu vou contar no vídeo de amanhã. Então, amanhã você vai saber a falha de segurança. Mas se você já descobriu, e é bem óbvio aí, bastante gente vai descobrir. Vamos ver quem vai ser o primeiro. Escreve aí nos comentários qual é a falha de segurança, qual que é o grave problema dessa aplicação aqui. Grave, grave mesmo, gravíssimo, tá? Até amanhã. No vídeo de amanhã, a gente vai mostrar aqui o problema e a solução do problema, beleza? Valeu! Opa, tudo bem? Estou de volta aqui. E o vídeo de hoje eu vou começar uma série falando sobre segurança.